Sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Com vocês, o professor Luís Barbosa, o professor de História, 12º ano. Antes de avançarmos para a nossa aula, ou seja, para o tema da nossa aula, eu vou deixar-vos com algumas recomendações. Nesse caso, sigam as instruções das autoridades de saúde, então respeitem o distanciamento social. Temos como sumário, para a aula de hoje, a evolução da história enquanto ciência. Vamos ver limites ao saber histórico, a historiografia da Antiguidade Oriental, ou seja, do mito à história, nesse caso, aquilo que temos hoje como ciência, dentro da historiografia da Antiguidade Oriental, cosmogonias e mitografia, conceito, as grandes correntes historiográficas, o significado e fases, e, nesse caso, por último, a historiografia grega, onde vamos ver principais figuras e características. Então, vamos ver, dentro dessa aula, limites do saber histórico. Ou seja, vamos aqui elencar alguns limites ao saber histórico, nesse caso, temos, ao contrário das outras ciências, a história não é a ciência exata. Ou seja, o estudo dos fenómenos humanos do passado não podem ser analisados e verificados no laboratório, ao contrário das ciências exatas, como, por exemplo, a matemática, a física, a estatística, entre outros. Por isso, a investigação histórica sempre deparou com questões de objetividade. Ou seja, ao contrário daquilo que nós podemos ter nas ciências exatas. Então, sempre temos objetividade no meio. A história, enquanto construção do historiador, é determinada pelas condições em que o mesmo vive. E, a partir da maneira como este se insere na sociedade, do modo como participa e se compromete com o seu tempo histórico, que lhe atribuem significado. O historiador é parte da história construída, nesse caso. Continuando. Por causa do papel ativo dos historiadores, podemos chegar à conclusão de que os historiadores, nesse caso, nunca podem ser, ou as verdades históricas, nunca podem ser consideradas absolutas e definitivas. Ou seja, aquilo que nós temos como verdade hoje, nunca pode ser considerada verdades absolutas e definitivas. A história não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas, prontas e acabadas. A história é uma atividade contínua de pesquisa. Ou seja, nós temos uma verdade hoje, mas com um trabalho de historiador, ou seja, um trabalho de pesquisa, isso pode deixar de ser aquilo que é hoje e pode mudar de rumo. Então, na história, nós não podemos estar a fixar verdades absolutas, prontas e acabadas. Passando agora para a evolução da história enquanto ciência, onde nós vamos ver como, ou seja, evoluiu a história. Primeiramente, a historiografia, o seu significado. A historiografia significa escrita da história. Tanto no sentido de como a história deve ser escrita, ou seja, uma teoria e uma metodologia da história, quanto também no sentido de como a história foi escrita. Ou seja, uma história da história. Ou seja, aquilo que é o objeto de estudo da nossa aula é história da história. Ou seja, como evoluiu a história ao longo dos anos até chegar aos nossos dias. Ou seja, a história como ciência. Então, portanto, a historiografia, conjunto de obras referentes a um assunto histórico produzidas numa determinada época ou num determinado local. O termo história tem a origem da palavra grega, história, que significa investigação ou inquérito. Busca de acontecimentos das coisas humanas. Como vimos anteriormente na nossa aula, o objeto de estudo é o homem. Então, busca de acontecimentos das coisas humanas. A história, enquanto ciência, é o resultado de um longo processo. Ou seja, para chegar até história, ciência, desde o mito até ciência, significa que deu-se tantos passos. Ou seja, é um processo longo. Nasce-se no interior da literatura e com ramificação no mito. Mais à frente, vamos ver o que significa isso de mito. A sua desvinculação da literatura também foi um processo lento, ou seja, demoroso, que vai até o século XIX e XX. Mais à frente, vamos ver também por que século XIX e século XX. Então, agora vamos colocar uma série de questões para podermos entender a nossa aula. Quando terá começado o estudo da história ou a produção de documentos históricos. Tenho certeza que você já começa a responder a essa questão. Certeza. Mas não existe nenhuma sociedade que não possua um conhecimento do seu passado. Claro, possui conhecimento do seu passado, mas lembrem da aula passada, onde nós vimos que, através dos documentos deixados, ou seja, dos, aliás, das fontes históricas, acabamos por chegar ao conhecimento daquilo que foi o passado. Durante vários milênios de existência humana, o processo, aliás, o passado, foi sendo transmitido de geração em geração por via de oralidade e da experiência. Ou seja, quando não havia, ou seja, no período onde não havia escrita, o passado também foi transmitido de geração em geração através da oralidade. O registro do passado dos homens começou do quarto milênio a ser quando o aparecimento, quando o aparecimento da escrita. Antes, através da oralidade, e não só, mas passou a ser depois, mais tarde, com o aparecimento da escrita, através da escrita. Agora, passando à historiografia da Antiguidade Oriental. A historiografia da Antiguidade Oriental é uma historiografia mítica e cosmogônica. É claro que vocês querem saber o que é que isso significa. Mais à frente, cujo objeto de estudo são os factos políticos e militares das grandes personalidades, deuses e as suas obras. Podem começar a ver que essa historiografia dá mais atenção aos deuses e às grandes personalidades. Ou seja, nem todos estão incluídos nessa historiografia. Fazia-se uma abordagem mítica e teocrática da evolução da humanidade. Vamos ver o que significa, mais à frente, conceito de mito e de mitografia. Então, como eu tinha dito anteriormente, cosmogonia são os registros das primeiras tentativas pré-científicas de explicação do Universo. Uma explicação que inclui tanto elementos naturais, assim como sobrenaturais, frequentemente associados. Ou seja, começando a explicar as coisas, ou seja, as situações, através de situações, quer dizer, que têm a ver com elementos sobrenaturais. E o outro conceito que eu tinha dito anteriormente, que é o conceito de mitografia, é considerado como a narração de factos com recursos a séries sobrenaturais ou ciência dos mitos ou lendas. E vocês devem estar lembrados quando os vossos pais e avós dizem, ah, uma vez, quando contam a história, nesse caso, história lenda. Uma vez apareceu, etc, etc. Então, agora estamos a falar daquilo que vocês andam a ouvir em casa para divertir. Lendas. A primeira forma de explicação dos fenómenos das sociedades antigas, nesse caso, é o mito. ou seja, a primeira forma de explicar foi através do mito. Ouvi dizer, uma vez, etc. Então, essa é a forma encontrada para explicar os acontecimentos e, nesse caso, narrar a história. Então, a história é uma história que envolve personagens sobrenaturais, os deuses, e é transmitida em forma de tradição oral, claro, porque não havia escrita e está ligado à superstição. Também vocês já devem saber o que significa essa palavra. É uma história sagrada que retrata um passado tão remoto que ninguém sabe dizer quando é que se deu, ou seja, quando teve lugar esse acontecimento. Normalmente diz-se uma vez, naquela época, etc, mas nunca há uma datação precisa daquilo que aconteceu, ou seja, época concreta. Ou seja, como costumamos a dizer, no terceiro quartel do século X, ou seja, no século tal, etc, etc. Mas, no entanto, esse aqui não tem datação. O objetivo da história era os deuses e os homens importantes. Ou seja, qualquer um não entrava. Simplesmente os deuses e os homens importantes. A quem se atribuía total responsabilidade pela evolução da sociedade. As informações de origem mitológica não eram sujeitas a qualquer tipo de investigação ou explicação causal. Ou seja, não tinha qualquer explicação aquilo que era de origem mitológica. Era uma história que não se preocupava com a verdade e objetividade. Ou seja, simplesmente queriam recontar a história. Ainda, ainda, a historiografia antiga e oriental contribuiu para o conhecimento da história do Antigo Oriente. Como eu tinha dito há pouco, nem sempre é negativo, na medida em que forneceu-nos documentos importantes sobre a história da região, nomeadamente. Ou seja, por mais que queiramos, nesse caso, criticar, nunca foi totalmente negativo. Contribuiu. Ou seja, com anais, listas de dinastias ou de soberanos, listas de sacerdotes, inscrições comemorativas e bibliografias importantes. Ou seja, significa que sempre deu o seu contributo, embora seja dando maior atenção aos deuses e homens importantes. De uma forma em geral, costuma-se dividir a evolução da história, ou seja, do processo histórico, em três fases. primeira fase, a fase pré-científica, que engloba a historiografia, ou seja, as historiografias grega, romana, cristã medieval e renascentista. A segunda fase, ou seja, fase de transição, em que se destacam a historiografia racionalista, iluminista e a historiografia liberal romântica. romântica. E, finalmente, a fase científica, em que temos o positivismo, o historicismo, o materialismo histórico, no século XIX, a escola dos Anandos e a história nova, já em pleno século XX. Por isso que eu tinha dito anteriormente século XIX e XX, porque já vamos ter a escola dos Anandos e a história nova, em pleno século XX. Como referimos anteriormente também, a história nasce no interior da literatura e a sua desvinculação da literatura foi um processo muito longo e demorado. Já tínhamos visto isso anteriormente. As raízes da ciência histórica estão, nesse caso, profundas, são profundas e remotas que, para muitos historiadores, começa com os gregos. Ou seja, esse processo é tão longo e muitos afirmam que acaba por ser iniciado com os gregos. Mas vamos ver mais à frente se realmente é ou não é. Por que com os gregos? E por que que a historiografia oriental não apareceu nas fases da evolução da história, que eu acabei de apresentar há pouco? Ainda os mais atentos, nesse caso, podem já ter visto obras que diziam ou que dizem a história começa na Suméria de Samuel Noah Kramer. Ou então a história antes de Heródito de José Nunes Carreira, um português. São questionamentos pertinentes que iremos nesse caso responder mais à frente durante a nossa aula. Considera-se que o processo histórico se inicia com os gregos. Como eu tinha dito há pouco, por que com os gregos? Então, considera-se que inicia com os gregos. Por que? E de facto, é com Heródito de Encarnácio que em pleno século V a.C. se faz a primeira tentativa de investigação. Então, aí a resposta. Investigação do passado eliminando tanto quanto possível o aspecto mitológico que já tinha sido referenciado há pouco. A história começa a abandonar o estudo das coisas divinas e começa a preocupar-se com as coisas humanas. Então, significa que a história passa a ser uma história humanista. Deixa de ser mítica ou teocrática e passa a ser uma história humanista, as coisas humanas. O grego Heródito é conhecido como, nesse caso, o pai da história, como eu tinha referenciado há pouco. Nesta fase, estamos na fase pré-científica, ele é um historiador pela intenção. Ele disse, ou seja, disse, quero impedir que caiam no esquecimento as grandes façanhas realizadas pelos gregos e pelos bárbaros. O objetivo dele é fazer com que os grandes feitos não venham a cair no esquecimento. Nesse caso, feitos dos gregos e dos bárbaros. O Heródito procurou estabelecer uma causalidade entre os factos históricos e os motivos que os determinam, fator de extrema importância se considerarmos que esta forma de atuação, esta perspectiva não é inata ao pensamento grego. Utiliza como fonte a óps, nesse caso a observação e o aco, ouvi dizer, são fontes essenciais na sua, ou seja, nas suas inspirações, ou seja, na sua construção da história. Heródito trouxe originalidade no método perpetuar o passado e dar glória. Considera que a história poderia ser uma profissão de imparcialidade, levou em conta os gregos e os bárbaros, alargou o método da sua pesquisa a tópicos tão variados como geografia, história natural, etnologia, e a religião. Ou seja, Heródito foi uma figura muito importante tanto na história como também em outras ciências, nomeadamente geografia, filosofia, entre outros. Ok? Então, ficamos agora por essa parte. Vamos ver se realmente vocês conseguiram entender aquilo que foi transmitido ao longo dessa aula. Vamos fazer um pequeno exercício para ver se vocês conseguiram solidificar aquilo que foi transmitido. Agora vamos aos exercícios, ou seja, exercício, só tenho uma hoje. Então, completa os espaços nas frases de modo a obter as afirmações verdadeiras. Frase A, o termo história tem origem na palavra espaço, história, que significa espaço ou inquérito. Busca de acontecimento das coisas, espaço. A história da antiguidade oriental é uma historiografia espaço e cosmogónica. O objetivo da historiografia era os espaços e os espaços importantes a quem se atribui a total responsabilidade pela evolução de espaço. Vamos lá, tem 30 segundos para completar. É fácil. Legenda por Sônia Ruberti Agora vamos ver se vocês completaram corretamente os espaços. O termo história tem origem na palavra grega, histórico, que significa investigação ou inquérito. Busca de acontecimentos das coisas humanas. Frase B, a historiografia da Antiguidade Oriental é uma historiografia mítica e cosmogônica. E frase C, o objetivo da história era os deuses e os homens importantes que se atribuem total responsabilidade pela evolução da sociedade. Espero que vocês tenham completado assim como nós temos aqui. Já no final, agora vou deixar-vos com um pequeno trabalho para realizarem em casa. Primeiro, a história não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas, prontas e acabadas. Comenta a afirmação acima, transcrita. Dois, justifica a seguinte afirmação. O historiador é parte da história construída. Por último, três, a evolução do processo histórico subdivide-se em três fases distintas. Número 3.1. Então, descreve cada uma das fases. Música 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 Finalizando, então vamos ver o que é que foi trabalhado ao longo da nossa aula de hoje. Vimos a evolução da história enquanto ciência, mas antes também vimos limites ao saber histórico, ou seja, que tem algumas, aliás, temos algumas limitações relativamente ao saber histórico. Então, vimos a historiografia oriental, vimos a origem, ou seja, o surgimento da história, onde é que surgiu, embora seja com várias interrogações, porque é que surgiu na Grécia, e depois vimos a figura central do surgimento da história na Grécia, nesse caso o Heróide. Foi assim que fechamos a nossa aula. Chegámos ao fim da nossa aula, no âmbito do programa Aprender Estudar em Casa, mas antes disso, convém relembrar-vos que, durante essa época da pandemia Covid-19, tenham sempre as recomendações das autoridades sanitárias em mente. Respeta o distanciamento social. E não se fica na casa enquanto possível. Música Música